Música Líderes bem treinados são sinônimo de equipes eficientes. Justamente para melhorar o atendimento prestado à população, a Câmara Municipal ofereceu um treinamento aos líderes das diversas equipes que compõem a sua estrutura. Os líderes têm hoje a responsabilidade muito grande de desenvolver as suas equipes, transformar suas equipes em equipes de alta performance e com isso atender bem o munícipe. Esse que é o foco do nosso encontro de hoje aqui, tratarmos de desenvolver nossos funcionários para que eles possam desenvolver um bom papel frente ao atendimento público. Motivação, relacionamento interpessoal, delegação de tarefas e aumento da produtividade foram alguns dos temas tratados. Andrea, funcionária da Câmara há 27 anos, conta que sempre é possível aprender e melhorar. Me relacionar melhor com as pessoas, ter um pouco mais de paciência, de empatia com as pessoas, procurar ouvir mais os seus colegas para tentar resolver melhor os conflitos que aparecem. Um dos momentos mais descontraídos e ao mesmo tempo produtivos do curso foi a realização de um teste que traçou o perfil de cada um enquanto líderes. O objetivo é o autoconhecimento para poder identificar os pontos a serem melhorados no trabalho com as equipes. Ela dá um feedback que a gente precisa. Muitas vezes nós vivemos e fazemos coisas que achamos que elas são boas e de fato não são. As pessoas nos veem de uma forma que não são a forma real. E esse treinamento, essa dinâmica ajudou bastante nisso. Todo esse esforço tem um objetivo claro, tornar a Câmara cada vez mais capacitada a atender o público com agilidade e eficiência. Bons líderes conduzem equipes capacitadas e motivadas, que são a chave para um atendimento de excelência.